Olá, pessoal, todos bem? Deixo aqui a minha saudação inicial para quem estiver acompanhando aqui esse conteúdo com a gente. Eu sou o Rodrigo Tavares, eu trabalho na Recarga Pay e liderando a área de jornada do cliente e também aqui no MIDE, o Movimento Inovação Digital, eu lidero o Comitê de Experiência do Cliente. Estamos aqui para hoje falar de um assunto, ou de um painel aí que traz temas palpitantes, com certeza. A gente vai falar de experiência do cliente junto com o Cyber Security, o segurança, segurança de informação, tecnologia, ou seja, como que essas coisas convergem ou elas não convergem, elas são conflitantes, qual o cenário atual, quais são as tendências. Para isso aqui a gente tem aqui com a gente quatro feras para falar aqui, quatro convidados super especiais que eu vou daqui a pouco aqui convocar para se fazerem aqui a sua apresentação aqui, as suas boas-vindas aqui para o nosso painel. E a gente aqui, para dar o nome aqui correto para o painel, eu falei de vários temas que a gente vai conversar, mas é a fidelização de clientes e check-out fluido, como inovar para uma jornada de sucesso. Então esse aqui é o nosso tema de hoje, e também aqui a gente, para a gente dar alguns recados aqui bastante importantes, esse painel aqui é um painel também que ele tem, é uma realização do grupo Innovation Experience, aí mais uma vez gerando oportunidades de conteúdo para o mercado brasileiro, com profissionais e para-profissionais de mercado. tem o apoio aqui, além do Movimento Inovação Digital, do MIDE que apoia todos esses conteúdos que a gente traz aqui para vocês, a gente tem um apoio super especial da First Tech, nesse bate-papo aqui, para aqui abrilhantar ainda mais, viabilizar esse nosso encontro. A gente sempre gosta de falar importante, a gente tem aqui os nossos canais nas redes sociais, do Inovativos, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem todas as mídias para acompanhar, tem também a revista Inovativos, revista Inovativos que também consolida todos os conteúdos, dos painéis, dos eventos que acontecem, tanto na mídia digital como também disponível no website. Além de tudo, só para reforçar, a gente aqui vai, conglomera aqui várias iniciativas aqui do Movimento Inovação Digital, e experiência do cliente, tecnologia, cibersegurança, que inclusive são comitês que tem aqui na associação, eu estou à frente do CX, como eu comentei, e nós temos também comitês específicos desses temas, e só para reforçar todos, o quanto a gente faz com que essas pautas ganhem bastante relevância e impacto no mercado. Muito bem, acho que para a gente aqui já começar, eu comentei um pouquinho, falei o título aqui do painel, vou passar para o pessoal se apresentar, e falando de experiência do cliente e checkout, acho que a gente conecta o checkout com a cibersegurança, porque a gente tem muito do mundo digital, então a gente tem aí desafios, quando você vai fazer um pagamento no e-commerce, pagamento online, a gente observa também todos os desafios que a gente tem de garantir que seja, ao mesmo tempo, uma experiência muito boa, mas uma experiência segura. E aí que muitas vezes surgem alguns conflitos, alguns temperos um pouco mais picantes para a gente administrar, que é uma experiência fácil, simples, muitas vezes pode ser vulnerável para o cliente, e uma experiência super blindada, super segura, pode ser às vezes mais trabalhosa para o cliente, ter que fazer algumas validações, e isso impacta não só a experiência, impacta o resultado, pessoal, impacta a conversão, impacta uma série de coisas importantes que a gente quer debater aqui, e claro, vem surgindo bastante soluções, tokenização, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, e outras tendências que os nossos convidados aqui vão poder dividir. Mas chega aqui de falar, de me apresentar e falar do assunto, para eu chamar quem entende de verdade aí desse tema, dessa temática toda, para nessa primeira rodada dar o boas-vindas, se apresentarem aqui, darem uma saudação para quem está acompanhando aqui esse conteúdo com a gente. Então eu vou começar aqui, seguindo a minha ordem de tela, não vou nem usar a ordem alfabética aqui, eu vou usar a ordem de tela, eu vou chamar aqui o Michel, que Michel, bom dia, e abro aqui para você se apresentar e fazer uma saudação para a nossa audiência aqui. Legal, muito obrigado, primeiro, Rodrigo, pela oportunidade aqui de estar presente aqui com todos vocês, estou muito feliz de estar nesse bate-papo aqui, eu sou o Head de Customer Success na TI Saúde, nós somos uma startup, recentemente adquirida pelo grupo da Drogaria São Paulo e Pacheco, e nós formamos hoje um ecossistema de saúde aberto, então o nosso objetivo macro para os próximos anos é que a gente seja um ecossistema totalmente aberto de saúde, e aí a gente quer democratizar o acesso à saúde no Brasil por meio da tecnologia. Boa, muito boa, muito bom, Michel, bacana esse movimento aí da drogaria, da DPSP, da drogaria, da DPSP, exato, fazendo esse movimento aí de adquirir uma startup, uma startup, uma companhia que vai acelerar a digitalização da companhia, e também aí com essa missão, esse propósito muito bacana, que inclusive é muito parecido, similar ao propósito da Recarga P, de democratizar os serviços financeiros no Brasil, então a gente fala cada vez mais de levar acesso, acessibilidade, inclusão para todos, é o que a gente trabalha aqui também no nosso dia a dia. Obrigado aqui, bem-vindo, vou passar aqui a palavra na sequência para o Edmar aqui se apresentar, dar aqui as boas-vindas para a nossa audiência. Edmar, bem-vindo aqui ao nosso painel, a palavra é tua. Olá, pessoal, bom dia, bom dia, Tavares. Bom, é um prazer estar aqui novamente aqui com vocês, podendo contribuir com o painel falando aqui de tecnologia, falando também de experiência do usuário, as coisas novas, as inovações que vêm aí, que já estão disponíveis aqui para o mercado e que a gente já pode fazer uso de tudo isso aqui. Legal discutir, é um prazer enorme. Eu sou o Head de Inovação aqui da First Tech, tenho a missão aqui realmente de trazer essas tecnologias para o mercado, de olhar para onde o mercado tem caminhado. A First Tech é uma empresa que já está há 27 anos nesse mercado de meio de pagamento, provendo ali soluções de meio de pagamento. Hoje a gente tem um market share muito forte, de mais de 80% de processamento de transações. E a gente entende que os grandes desafios hoje estão nas plataformas digitais, onde o mercado está crescendo ali. Então, onde tem grandes desafios, a gente pretende aqui discutir aqui com vocês, com esse grupo aqui, a respeito disso, a respeito dessas inovações, a segurança, a cibersegurança, até que ponto a gente pode falar o quanto ela é vilã, ou quanto ela pode agora ajudar a gente. Acho importante a gente discutir isso aqui. Tá bom? Boa, Edmar. Obrigado aí pelas boas-vindas e, novamente, bem-vindo aqui ao nosso painel. Vou passar aqui para outra parte aqui da minha tela. Vou convidar aqui o Paulo para se apresentar, para dar a saudação dele para o nosso público. Paulo, bem-vindo aqui ao nosso painel. Contigo a palavra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o seu convite. É super legal aqui a oportunidade de discutir um assunto tão interessante com vocês aqui. Eu sou Head de Produtos Financeiros aqui da MobilePay. Para quem não conhece a MobilePay, é a Fintech do iFood. Nós somos responsáveis aqui por criar produtos financeiros para todo o ecossistema dos públicos dessa plataforma. Então, restaurantes que vendem lá, a gente pode criar uma conta digital, uma capital de giro, uma antecipação de recebido, enfim. E esse assunto aqui é um assunto super estratégico. Falar sobre cibersegurança no checkout aqui, que é um dos momentos mais críticos em qualquer plataforma online, qualquer marketplace, é super interessante para todo mundo, porque é um momento onde o cliente está, de fato, tomando uma decisão. Então, tem muita coisa nova rolando por aí. Você vai em vários eventos no mercado, muita empresa surgindo para ajudar a melhorar essa performance nesse momento de transação. e acho que vai ser um ótimo papo para todo mundo aqui. Obrigado. Maravilha, Paulo. Obrigado pelas suas saldações iniciais. E para encerrar aqui a rodada de apresentação, convido aqui o Flávio. Flávio, como é que você está? Está tudo bem? Por favor, se apresente e dê suas boas-vindas para a audiência. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite, discutir esse assunto tão importante aqui com todo mundo. e me apresentando. Eu sou o Head de Soluções Financeiras da OLX Brasil. A missão, como o próprio Paulo comentou, é prover internamente soluções financeiras que apoiem as nossas verticais de negócio. A missão da OLX Brasil também tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, democratizar e investir na economia circular. A OLX é um dos maiores marketplace, é líder no setor de classificados online. E a nossa missão é trazer realmente produtos financeiros que apoiem as nossas verticais de negócio, que apoiem os nossos clientes, sejam os clientes compradores, sejam os clientes vendedores, a fecharem negócios através das nossas plataformas. E acho que poucos assuntos são tão importantes nesse momento de troca, de compra e venda entre pessoas que quase que, na maioria dos casos, não se conhecem, em trazer, de fato, segurança para as plataformas, segurança para as transações, onde as partes possam realmente vender bens umas para as outras, de forma segura, de forma tranquila, e que a gente consiga contribuir com a economia circular, que é tão importante para o país. Acho que é isso. Muito bom, Flávio. Obrigado pela sua abertura. E já vamos aqui para a primeira rodada, e já vamos começar colocando fogo no parquinho. Vamos começar aqui falando sobre, acho que uma das primeiras coisas que surgem quando a gente pensa em cybersecurity, e ao mesmo tempo com a experiência do cliente, como é que a gente consegue equilibrar o ecossistema todo, ou seja, a experiência que a pessoa está tendo ali ao comprar um produto, ao fazer uma transação financeira, ao mesmo tempo fazer com que a companhia esteja protegida, também garantir proteção ao cliente, também garantir proteção à companhia, para não ser alvo e não sofrer nenhum ataque cibernético, porque também tem que ter, a companhia tem que existir para o cliente continuar transacionando. Então, nesse momento, parece que surge um antagonismo. Vocês já comentaram um pouquinho, aí de certa forma na fala de vocês, também falei na nossa abertura, mas vamos explorar um pouquinho mais. Como é que vocês veem, existe esse antagonismo? Como é que isso está sendo tratado hoje? Ou seja, a gente garantir uma segurança máxima, ou quase que blindar o que acontece na transação, está impactando a experiência do cliente? Quais são esses pilares importantes de cybersecurity que são inegociáveis e que, ao mesmo tempo, como eles se conversam com os pilares de experiência do cliente? Então, vamos falar um pouco desse possível antagonismo, se é que ele existe. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero, claro, construir junto com todos vocês. Eu vou inverter a roda aqui, eu vou começar com o Flávio agora, começar com o Flávio para escutá-lo aí, na perspectiva dele, do LX, como é que vocês estão tratando, como é que você vê esse conflito, se é que existe nesse antagonismo de experiência e segurança da informação e da cybersecurity na experiência? Sem dúvida. Bom, na minha opinião, tem que sempre existir um equilíbrio entre as duas partes. Então, eu acho que, assim, experiência do cliente e segurança da plataforma são questões inegociáveis e completamente que caminham juntas. Uma está muito ligada à outra. Existe um desafio no meio digital da gente conseguir garantir essa segurança, principalmente quando a gente fala de transações eletrônicas, de transações financeiras no meio eletrônico, em você garantir que, de fato, as partes que estão negociando, que estão comprando umas das outras, sejam numa relação C2C, ou numa relação B2C, ou até B2B, pouco importa, e você garantir que, de fato, as duas partes que estão negociando, estão comprando uma da outra, de fato, são as pessoas ou as empresas que estão se apresentando. Existem formas de você garantir isso. De fato, isso esbarra, às vezes, na experiência do cliente, porque você tem uma necessidade de autenticação, de você garantir que a parte que está lá é, de fato, ela. Então, você acaba fazendo um onboarding, você acaba fazendo algumas ferramentas de face match, você acaba pedindo dados, confrontando esses dados com bases de birôs, e, de fato, cada uma dessas etapas acabam criando etapas na jornada do consumidor, que são importantes para você garantir a segurança. Porém, é importante que você equilibre isso de alguma forma boa para que também a jornada do cliente seja fluida. E o bom de observar nos últimos anos é que vem surgindo tecnologias interessantes de você fazer autenticação silenciosa. Então, hoje, é possível você obter uma gama de informações, isso, evidentemente, respeitando todos os âmbitos da LGPD, mas hoje é possível você ter informações suficientes para que você consiga fazer uma autenticação que nós chamamos de autenticação silenciosa, de forma a você garantir isso de uma forma mais segura. Mas ainda existem N desafios aí no mercado eletrônico, principalmente quando a gente fala... Hoje, o cartão de crédito é amplamente difundido no meio eletrônico. A gente tem tokens que a gente vai falar mais para frente, que garantem segurança. Mas, por exemplo, hoje um desafio... Nem hoje, um desafio antigo em compras na internet é você ampliar a aceitação do débito, por exemplo. Existem N desafios do ponto de vista de autenticação, coisa que, no crédito, já é alguma coisa um pouco mais evoluída. Mas, assim, não existe uma resposta e acho que também não existe um ponto que nós vamos chegar e falar que estamos ótimos. É uma evolução constante, onde você vai sempre equilibrar a segurança da transação e a experiência do cliente. Cada vez mais, esse equilíbrio tem que se aprimorar, de fato, a você ter uma conversão grande e uma segurança também igualmente grande. Não, com certeza. Acho que eu concordo bastante com tudo que você trouxe aí. E eu falando do aspecto que tem liderar a experiência do cliente, às vezes a gente, naquela intenção boa de avançar tudo muito fácil, tudo muito simples, que é importante. Uma dimensão da experiência do cliente, um pilar importante é a redução de esforço. Se a experiência tem baixo esforço, ela tende a ser melhor. Não tive tanto trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente, falando com o olhar de quem está muito inserido no mundo da experiência do cliente, a gente esquece que uma boa experiência tem que ser uma experiência segura. A gente tem que cuidar do cliente. E cuidar do cliente é tornar a transação segura. Então, por isso que tem esse aparente, esse conflito. Mas segurança, para mim, é sim um atributo de uma boa experiência. Porque tem que permear a jornada toda. Sem dúvida. Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Vou seguir aqui na roda invertida. Vou aqui puxar o Paulo aqui. Vamos lá, Paulo. O que você traz para a gente, complementando o que o Flávio trouxe, as perspectivas que vocês trabalham na Movilipay desse possível conflito, o antagonismo de experiência e cibersegurança? Eu achei bem interessante os pontos que o Flávio trouxe. A minha carreira sempre foi pautada em uma área de produtos. Em uma área de produtos, eu costumo dizer que você fica no meio entre uma área de negócios comercial, que quer gerar muito negócio, e a área de fraudes, que fica, cara, a gente tem que manter a integridade do processo aqui, enfim. E no final do dia, eu acredito bastante no que o Flávio falou, que a tecnologia ajudou muito a equilibrar esse trade-off, né? Ah, se você quer um processo 100% seguro, provavelmente você vai abrir um pouco de mão de negócio. Se você quer um processo super arriscado, provavelmente você vai trazer fraudes para dentro. Com tecnologia agora, enfim, a gente vai falar um pouco mais de tokenização aqui, blockchain, enfim, você começa a equilibrar bem esse trade-off, que é o ponto de, sim, você pode ser, digamos, bem flexível, com segurança, né? Então, esse é um ponto que eu concordo bastante. Mas uma pitadinha que eu queria trazer é também na ótica do cliente. Eu também fiz minha carreira muito tempo em meios de pagamento, e meios de pagamento é aquele produto que você usa todo dia, né? Um forte de crédito, um checkout de uma compra online, e a percepção de qualidade, de confiança, e de satisfação mesmo de NPS que o cliente tem quando tudo dá certo é super boa, assim. Então, por exemplo, se você está fazendo uma compra fora do comum e o banco ou instituição financeira no qual você trabalha, você é cliente, confira com você, faz tudo direitinho, fala assim, você está fazendo essa compra mesmo, é você? Pô, você se sente cuidado. O processo de segurança funciona e ele está certo com o algoritmo que está por trás, mas tem alguém olhando por mim aqui. Sim. Por outro lado, se dá tudo errado, existe uma quebra de confiança com a instituição financeira e também com o estabelecimento comercial falando assim, cara, se eles não são capazes de processar uma transação, imagina o que mais que pode acontecer comigo, né? Então, eu acho que tecnologia vem muito para ajudar nesses trade-offs aqui, tanto de segurança e, digamos, flexibilidade, geração de negócio, mas principalmente essa situação de cliente que, para mim, é um primordial. A gente vai falar um pouco de fidelidade aqui também, eu acho que quanto mais tecnologia e, digamos, não só segurança, mas viabilizar as transações como segurança, deixa o cliente cada vez mais fiel ao meio de pagamento que ele usa ou estabelecimento que ele compra. Não, com certeza, Paulo, isso que você comentou também, acho que todos nós aqui somos usuários, né, tipo, de cartão de crédito, de transações digitais, etc., até mesmo em pontos físicos, no ponto físico tem a questão do chip and pin, você coloca o chip, bota a senha, o nível de, você está ali presencial, então não tem tanto isso que você comentou, que eu valorizo muito nas transações digitais, que é esse cuidado de, ó, tem uma transação aqui, foi você mesmo que fez, né, você pode confirmar e eu valorizo isso e quando isso é feito, voltando ao que eu comentei anteriormente, conectando os pontos com baixo esforço, quer dizer, eu recebo uma mensagem aqui, no SMS é rápido, eu vou lá e confirmo, sim ou não, né, puxa, eu me senti super cuidado e quando eu falo, ah, não, né, eventualmente já vem a orientação do que a gente tem que fazer, que é um momento chato, mas a gente se sente cuidado, puxa, vou ter que ligar, vou ter que cancelar meu cartão, vou ter que talvez receber outro plástico, e aí, claro, vai depender do, né, do como que a instituição vai também fazer isso de maneira ágil, né, acho que eu... E se você permitir complementar um pouquinho, eu tive até a experiência de medir NPS e engajamento das pessoas depois que esse fato aconteceu, então, claramente, assim, um cliente que passa por uma situação onde há uma confirmação que ele mesmo, o processo funciona, níveis de NPS altos e ele continua engajado com o produto em tudo. Quando ele passa por uma situação de, pô, ou você está no meio da loja, travou e você ficou com cara de bobo e não conseguiu pagar, ou de fato uma fraude, ele para de usar o meio de pagamento e usa outro. O meio de pagamento tem um monte no Brasil hoje, né, ele para de usar aquele e usa outro e pronto. Então, se níveis de engajamento são altamente impactados, com esse tipo de experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, você comentou uma coisa muito bacana, porque isso não só, tanto no físico quanto no digital, né, se você tem um problema com o cartão, você puxa e faz outro, né. Você tentou fazer Pix com uma carteira digital, demorou demais, você vai para outro. Então, o nível de competição e de oferta que o cliente tem hoje é a margem para a gente deixar essas... Por isso que tem a ver muito com o que a gente está falando aqui, né, para quem está acompanhando com experiência e fidelização, porque você pode perder o cliente em uma fração de segundos, né. Você gerou um desconforto ou você gerou esforço demais, vai embora na hora. Eu fiz o cara ficar lá fazendo com cara de bobo na frente do caixa, né, pô, não está passando meu cartão, né, que situação desagradável. E eu acho, inclusive, que é legal você comentar que isso tem um poder, né, tem um grau de encantamento você fazer isso bem feito, mas o grau de fricção e desencantamento é enorme, né. Eu sempre gosto de falar bastante que é a mesma coisa, por exemplo, de você sacar um dinheiro no caixa eletrônico, né. É assim, se você vai no caixa e você vai sacar o dinheiro, se o dinheiro sai lá, não foi mais do que obrigação, né, cumpriu a expectativa, né. Mas vai prender o seu cartão. Vai no teu dinheiro. Nossa, aí nunca mais você se caixa, nunca mais você se banca. Então, assim, tem um, realmente, é um momento da verdade importante, isso que a gente tem que levar muito a sério, isso que a gente está discutindo aqui. Legal você ter comentado isso, que conecta muito do quanto impacta a experiência e o quanto pode construir uma boa experiência de verdade, né, a confiança e a fidelização. Muito bom, vou puxar o Edmar aqui. Vamos lá, Edmar, conta aí com o que você, da perspectiva da First, aí você, como é que vocês estão olhando, né, nesse casamento, né, às vezes um pouquinho mais aí, é difícil, né, da experiência com a cibersegurança aí. Vou cumprimentar aqui os meus amigos aqui, disseram, né, e voltando um pouco, né, o ano passado eu estive num evento da Mastercard, de inovação da Mastercard e fraude, onde se tratou fraude também, essa questão do movimento, né, e interessante, né, que no último ano, as fraudes, né, se a gente colocar assim, foi apresentado ali pra gente, que as fraudes diminuíram em 50%, tá, isso, por quê? Devido ao uso das novas tecnologias, né, as fraudes, quando a gente fala do cartão presente, eu estou indo na loja, estou usando o cartão físico ali, isso está bem controlado, né, pessoal, isso a gente não tem o que falar assim, ah, preciso atacar aqui, isso está muito bem controlado, mas a gente tem muitos grandes desafios quando a gente fala desse mundo digital, e esse mundo digital vem crescendo de uma forma muito, eu falo assim, exponencial, né, só no ano passado a gente processou aqui mais de 600 bilhões de reais em volume transacional, né, no mercado de e-commerce, é um volume muito grande, então quando a gente vem aqui para as bandeiras, né, que são os operadores de cartão de crédito, né, quando a gente vem para o mercado mesmo, esses marketplace, tudo, como é que a gente lida com tudo isso, porque se esse volume aumenta, automaticamente as fraudes, né, o volume com as fraudes também vão aumentar, né, e segurança é aquela questão, né, como eu comentei, lá atrás a gente fala, a gente enxergar a segurança como, puxa, são as barreiras, se eu colocar uma nova tecnologia de segurança, ela vai gerar fricção para o meu cliente, eu vou deixar dinheiro na mesa, ou seja, ela vem para me proteger, mas vem quase que para barrar o meu negócio, e hoje não, as tecnologias de segurança, né, elas evoluíram, vem evoluindo, né, de uma forma constante, a se tornarem cada vez mais transparentes, a gente vai falar aqui de tokenização, mas tem outras tecnologias também, né, o Flávio também comentou aí sobre a questão de identidade, a identidade, a geração de identidade é muito importante, hoje a gente fala de criar uma identidade digital na rede, para justamente saber quem está do outro lado, né, se não é um fraudador, e pontos muito importantes quando a gente fala de fraude, né, que a gente ouviu ali, um deles foi autenticação ineficiente, a gente precisa evoluir nessa questão de autenticação, né, como a gente vai autenticar quem está do outro lado, que a gente não conhece, não sabe se é o filho da pessoa, né, daquele usuário que pegou o cartão, enfim, ou é ser um fraudador mesmo, realizando uma compra, a gente tem a questão até da fraude, é interessante, não sei se vocês conhecem o termo, fraude amiga, né, mas só para colocar aqui para o público, né, a fraude amiga é quando alguém faz aquela transação e depois fala que, puxa, não fui eu, foi meu filho que pegou o meu cartão escondido e fez a transação, como é que a gente lida com isso? É uma transação válida, né, o cartão é real ali, mas o cara vai lá e joga isso como fraude, ou ele faz aquela transação e depois ele fala que não foi ele, porque ele, puxa, não quero pagar por isso, né, e tem a questão da engenharia social, né, todo mundo é bombardeado aí com engenharia social, com sites, com aquelas promoções nas plataformas de e-commerce, que capturam os dados de cartão e, enfim, executam as transações fraudulentas depois numa loja física, numa loja real. Então, esses são os principais pontos, né, quando a gente fala de cibersegurança, que a gente tem que atacar, que a gente tem que mitigar, né, e sempre pensando nessa questão da experiência do usuário, puxa, como é que a gente faz com que as novas tecnologias nos apoiem a ter um checkout transparente, a ter um checkout limpo, né, e falar assim, uma experiência que no processo de compra, a gente fala aqui do checkout invisível, né, uma experiência de compra, puxa, eu fiz uma compra ali que ela foi segura, uma que eu vou até indicar, né, aquela loja, puxa, eu passei por determinada loja ali, coloquei, mal coloquei meu número de cartão, mas foi seguro, não tive problemas, e eu recebi meu produto, e não tive meu cartão clonado, não tive nenhum problema com pagamento, o Flávio já comentou aqui com o 3DS, né, do débito, hoje é um grande problema mesmo, a gente, a plataforma sofre muito com o débito no 3DS, né, mas por quê? Por que das fricções? E essas novas tecnologias, quando a gente fala da tokenização, ela vem possibilitar isso, a gente ter algo muito mais fluido, né, ter mais segurança nesse processo, em que a gente não precise chegar ali para o nosso usuário, na ponta, eu falo assim, olha, preencha esse formulário de 50 questões, né, e eu vou levar dois minutos aqui para validar tudo isso, e para te entregar um resultado, e falar assim, olha, o seu pagamento foi bem sucedido, né, a gente não quer isso, né, a gente quer algo simples, usuário na ponta, né, como eu falando como usuário, a gente quer algo simples, eu acho fantástico, aquela loja, né, todo mundo já viu aqui a questão da loja lá da Amazon, que você entra, pega os produtos, sai, realizou o checkout ali, foi um checkout transparente, né, e a gente quer isso para os nossos clientes, mas como a gente traz essas novas tecnologias em prol, né, do nosso negócio, né, aumentando também a taxa de conversão, que é importante, eu já tive casos aqui de clientes que falam assim, puxa, eu implantei tua organização, só que a transação levou muito mais tempo, ou seja, a experiência do usuário foi negativa, né, e não é isso que a gente quer, né, tem algo errado? Tem, a gente tem que muitas vezes rever todo o processo, né, como um todo, para trazer o melhor uso da tecnologia, né, que ela venha apoiar o negócio, não que ela venha destruir, a gente não quer que ela venha para destruir, pelo contrário. Com certeza, agora eu sei que você falou da fraude amiga, achei interessante o termo aí, né, e assim, olha o desafio que isso traz também, né, porque a gente constrói, né, as regras, modelos, né, automações com base em informação, em eventos que acontecem, né, você faz um modelo de prevenção à fraude, de risco, usando as informações nacionais, daí você tem inputs que são poluídos, porque na verdade, não, na verdade eu fiz, mas não fiz, né, aí complica demais, né, porque você tem uma informação que ela não é 100% limpa e você vai ter um processo de analisar isso que vai pegar um input que não está redondo e pode ser que você saia com uma regra que dê falso positivo ou que aí você não consegue regular da melhor forma, né, olha só que tipo de desafio que a gente tem que lidar no dia a dia para conseguir evoluir com toda essa frente aí. Bacana, Edmar, eu passo aqui para o Michel fechar essa primeira rodada e comentar aí da perspectiva aí dele, desse também desafio que ele está vivendo aí na carreira dele, né, também aí com o business de estar se integrando com a DPSP. Conta para a gente um pouco aí, Michel, como é que vocês estão encarando tudo isso da cibersegurança e versus experiência do cliente aí? Pois é, Rodrigo, eu acho que é um tema muito relevante, eu concordo aí com o que os meus colegas falaram, mas eu volto um pouquinho ali para falar do Flávio quando ele fala do equilíbrio, né, eu acho que o equilíbrio ele é super importante. Quando a gente pensa na jornada de experiência do cliente e na segurança, eu acho que são duas coisas que devem caminhar muito junto. Eu acredito também que as empresas, elas precisam fazer o básico bem feito. Eu acho que muitas vezes a gente pensa muito lá na frente, mas a gente esquece de fazer o básico. Então, eu acho que um básico bem feito ele dá uma segurança muito maior e, assim, como empresa, eu acho que todos nós que estamos à frente das empresas, temos o teto de vidro. Então, a gente vai trabalhar para que a gente minimize, mitigue aí os riscos, né, em relação à segurança. Mas as tecnologias, elas vêm, de fato, para nos ajudar e nos apoiar nesse sentido. Falando, por exemplo, do nosso negócio, nós somos uma plataforma de prontuária eletrônica, então, a gente atuou muito forte na pandemia, a gente começou na digitalização do médico, que era totalmente avesso ali à tecnologia. Então, foi super difícil poder levar a tecnologia para aquele médico. sobretudo porque o Brasil foi um dos países que, assim, demorou muito, por exemplo, para avançar com a LGPD, né? Você vê que tem países aqui da América Latina que já começaram com a LGPD em 90. A gente entrou em LGPD aqui em 2018. Sim. Então, eu acho que a gente está engateando aí na LGPD. Isso vai nos impulsionar muito para o futuro e eu acho que a tendência daqui para frente é a gente fazer muito bem feito o básico para que a gente consiga acompanhar esse crescimento exponencial que tem das compras. Se a gente for parar para pensar, no ano de 2021, o Brasil foi o quinto país do mundo com mais cybercrimes do mundo. Então, a gente está falando de um dado super relevante que a gente tem que estar com um olhar muito voltado para isso. E muitas vezes o que faz com que a gente garanta aquela segurança ali está na capacitação do nosso time interno, está em levar informação ali para o consumidor. Então, acho que hoje o movimento seria muito de levar informação para as pessoas que necessitam dessa informação. Sim, sim. Você comentou, nem sabendo essa estatística ainda de 2021, a gente ter ficado em quinto lugar em um ranking péssimo de cyberataques e a gente viu realmente nesses últimos... Acho que para mim marcou muito o período pandemia, esse período pandêmico dos últimos três anos. Várias marcas, não vou entrar no detalhe de nome de marca para não expor ninguém aqui, mas são cases conhecidos do domínio público de marcas de grande porte que sofreram cyberataques importantes. Não foi algo... Não foi ali um negocinho simples, foram coisas que impactaram dias de operação, milhões de reais em perda, sem falar perda de confiança, coisas intangíveis na marca. Mas acho que como o balanço dessa primeira rodada aqui, eu vejo muito como vários fenômenos da natureza na vida. as coisas são pendulares. A gente vai para um extremo, ajusta, daí vai para outro extremo, daí não pode tanto para outro extremo, ajusta mais um pouco até o pêndulo se equilibrar. Então, o que eu sinto hoje pela fala de vocês, da relevância de tudo isso, de quantos avanços estão acontecendo nessa frente de cibersegurança com experiência, eu vejo que o pêndulo está oscilando menos. A gente está ficando mais perto de um ponto de equilíbrio. o desafiador nessa loucura que a gente vive de século XXI em tecnologias que mudam o tempo todo é que às vezes quando a gente acha que está no centro, ficou equilibrado, o centro muda, mas para outro surge alguma coisa nova e balança o pêndulo de novo. Mas eu vejo esse movimento pendular e acho que vocês falaram muito bem sobre buscar esse equilíbrio e que como a convergência mais do que ela ser possível é necessária de segurança da informação e experiência. Muito bom, a primeira rodada já foi para aquecer, foi boa. Já falamos de tokenização, que vocês comentaram e já soltaram alguns spoilers e agora eu queria escutar um pouco mais sobre isso e muito até para aproveitar essa instância para quem está acompanhando aqui com a gente, explicar o que é tokenização, o que é tokenização, qual realmente o impacto, os benefícios que isso traz com o checkout, ou seja, vamos lá, vamos desmistificar e trazer um pouco para a realidade o que é a tokenização e agora eu vou fazer quem quer puxar a primeira, não vou apontar ninguém, quem quer puxar a roda aí? Posso? Posso? Vamos lá, vai lá, Edmar. Bom, tokenização já é uma tecnologia bem antes, assim, a gente já usava desde aqueles tokenzinhos que o banco mandava para a gente para se autenticar num processo, a gente chamava de token, mas enfim, e aquilo aí evoluiu muito, então o processo hoje de tokenização, a tokenização é um processo de transformar os dados reais em outros equivalentes, em outros equivalentes, aplicando métodos de segurança, aplicando ali criptografia, aplicando algoritmos de segurança para se tornar aquele dado seguro, tá? Essa é a definição que a gente colocar assim para tokenização. O PCI, quando a gente fala aqui da tokenização, o próprio PCI e as bandeiras viram isso de uma forma que a gente, puxa, tem muita gente armazenando dados de cartão, a gente está trafegando, como a gente coloca segurança nisso? Então o próprio PCI e as bandeiras enxergaram na tokenização uma forma de proteger, de colocar uma camada de proteção nesses dados de cartão, nessas credenciais de usuário. E hoje a gente fala muito também da tokenização de bandeira, né? O que é a tokenização de bandeira? A tokenização de bandeira é, puxa, quem gera o token, né? E quem rege tudo isso é a bandeira. Não sou eu, Edmar, realizando a tokenização, tá? Existem processos hoje, até para diferenciar aqui, existem processos que o pessoal utiliza, vou pegar aqui para o caso da LGPD, né? Ah, você precisa fazer a anonimização de dados. o pessoal vai lá e tokeniza aquele dado, né? Usam algo próprio dentro de casa e faz a proteção. No caso aqui, a bandeira falou assim, puxa, eu quero fazer isso, eu quero ser o cofre, né? De todos esses tokens. Então, eu vou entregar o token para o cartão do Rodrigo, para o aplicativo da MoviliPay, vou entregar o token do Rodrigo para o aplicativo, né? Ali do iFood, enfim, ela começa a reger tudo isso. E como funciona, né? Então, você tem um dado de cartão, você, eu digitei aquele dado de cartão na plataforma, no aplicativo, aquele dado vai para, eu submeto isso para a bandeira, a bandeira faz aquelas validações, ah, esse cartão é válido, de qual emissor que é, né? Manda isso para o emissor. O emissor também vai fazer as validações, vai validar o device, vai validar o usuário, se ele quiser alguma autenticação maior, ele vai te mandar um SMS, até ele ter certeza, ele fala assim, puxa, isso aqui realmente é o Rodrigo, né? E quando isso acontece, aí, ele vai pegar e gerar, ele avisa a bandeira e ele gera um token para você. Aí sim, esse token está amarrado ao seu aplicativo, né? A loja, ao seu device, aos seus dispositivos, e aí sim a gente consegue falar assim, puxa, eu tenho uma credencial única, eu como loja, como plataforma de e-commerce, eu tenho uma credencial única para esse usuário. E a gente fala de muitos benefícios aqui, a gente está falando de melhorar a segurança, mas a gente está falando de benefícios, né? Que podem trazer aqui, quando eu trabalho de credencial única, eu posso ser numa outra transação, num processo de checkout, eu não preciso ficar te pedindo qual é o seu código de validação, seu CVV, né? Eu não preciso te pedir para você digitar o seu número de cartão novamente, você simplesmente, né, foi autenticado lá, você tem o login sendo a minha plataforma, puxa, você é o Edmar, você é o Rodrigo, eu vou pegar aquele dado, submeter como se fosse o dado ali de cartão, tá? O token, eu utilizo só o token para isso. Se por acaso, né, você tem alguma recorrência, isso acho um grande benefício, para quem tem as plataformas aqui que tem recorrência de serviço e tudo mais, se eu, Edmar, fui lá e troquei meu cartão físico, eu teria que ir lá e digitar o meu número de cartão. Como a bandeira já tem essa nova informação, o banco, ah, tem um novo cartão, ela avisa a bandeira, a bandeira vai avisar a loja, olha, agora o seu token não vai mudar, você está associado a um novo número de cartão. E aí a recorrência, a gente não perde a recorrência, eu submeto aquele token, e não vou perder recorrência, não vou perder receita, né, e isso é muito importante para a gente, quando a gente fala aqui do negócio, a gente pega uma plataforma aqui que... Então fala de conversão, né, é conversão. E fica de uma forma transparente. Então, assim, a gente falando de tokenização de bandeira, esse é o motivo pelo qual a bandeira falou assim, eu quero ter o meu processo de tokenização, eu quero reger isso, porque eu vou entregar mais benefícios para as lojas, eu vou entregar mais benefícios também para os bancos, e fecho aqui, né, o ecossistema, né, colocar assim, de fim a fim de todo esse... de todo o processo aqui de tokenização. É, muito bom, assim, ficou bem completo, né, assim, a minha leitura é muito, né, que também reforçar com quem está acompanhando a gente, que é, no final, sobre tornar a experiência, além de mais segura, mais simples, né, ou seja, né, tem ali um, né, um benefício muito grande para todas as partes do ecossistema, aí, pelo que o Edmar explicou. Mas eu abro aqui para o, também na linha de quem quer complementar, para ficar à vontade aí. Eu queria, eu queria complementar, eu acho que primeiro agradeço ao Edmar aí pela explicação, que foi realmente com vários, muitos detalhes. Entrando um pouco na ótica da experiência em si, eu acho que a tokenização começa, eu arrisco até a dizer, a viabilizar marketplaces online, assim, de compra recorrente. Porque imagina se toda hora, eu vou pegar no meu carro, se você fosse pedir o seu almoço, a sua comida no iFood, se ter que colocar o seu cartãozinho lá toda hora, o seu código de segurança, não sei o que, cara, a fricção ia ser enorme, o funil ali, você ia ter um drop imenso ali no momento do check-out, né, e com certeza você ia ter uma porrada também de caso de fraude ali, né, então, eu acho que para a experiência do cliente, como eu tinha falado no início, ela viabilizou muitos, como até o Flávio mencionou, novas iniciativas nessa economia circulante, assim, né, a gente fala aqui de poder livre no meu caso, mas também tem de transporte, tem, enfim, de vários outros, até o próprio classificado, enfim, como OLX, então, a tokenização, eu acho que ela ajuda nesse aspecto a viabilizar economicamente novos mercados que antes não existiam, não existiam e iam ser super difíceis, e parte, e começa a ser parte da proposta de valor também, né, você fala assim, cara, eu começo a usar aquele marketplace online ali porque é muito fácil, e se for difícil, eu não vou mais usar, vou usar o que é mais fácil, então, além de segurança, experiência, vira a proposta de valor, vira, cara, é muito legal porque é muito fácil, rápido, tô com fome, peço logo minha comida pra chegar rápido, se eu tiver, se eu tiver que pegar, denunciando até um pouco a nossa idade, né, o chaveirinho lá no começo que anotou, que pra, sei lá, e compro e vão, então, você bota o seu cartão virtual, pô, expirou, tem que botar outro cartão virtual, e começa a ter várias fixões que agora a tua organização começa a eliminar tudo isso e deixar a experiência cada vez mais fluida, né, que facilita de novo as economias circulantes, principalmente as que são digitais aqui. Esse negócio aí de idade, Paulo, eu vou falar aqui que eu fazia ligação com ficha telefônica, tá, enfim, é, mas aí, aí eu, nossa, joguei a minha idade já pra cima. O chaveirinho é novo, né, tio, o cartão batalha de bala. Nossa, também, exatamente, então, até a Flávia, você que puxou aí, aproveitou e lembrou dessa super tecnologia do cartãozinho que eu usei também, e eu já era bem marmanjo nessa época do cartãozinho tipo batalha na bala. Só um comentário. Opa! Se me perguntar aqui, o Paulo falou sobre o cartão virtual, né, tem gente que ainda fala assim, pô, mas o cara coloca o cartão virtual, tá seguro ali, né, puxa, ele coloca já o cartão virtual porque ele já não se sente seguro, né, ele não se sente seguro. Sim. E tem gente que usa o cartão virtual e fala assim, depois ele vai expirar, né, e aí eu decido se eu vou querer esse serviço ou vou querer cancelar, aí eu não renovo, né, é só para um teste. E quando a gente fala mesmo desse cartão, quando a gente submete, mesmo sendo um cartão virtual, a gente amarra num token, que aí o cara não tem como falar assim, olha, agora não sou eu, né, não, vai lá, vamos lá, até o fim, até você ir lá mesmo, você cancelar o serviço e ali eu posso até entender por que você está cancelando o serviço, o que que não te agradou, né, muda, né, as perspectivas aqui mudam completamente. Sim, sim, e até, até antes de passar aqui para fazer a ponte aqui do que o Paulo comentou passando para o Flávio aqui, que ele também está até mencionando um pouquinho o Flávio aqui, de, vou falar uma coisa bacana, que é no final o potencial de ser um, um diferencial, um atributo de marca, um diferencial de experiência no final, né, a simplicidade, comodidade, praticidade, e volta na experiência do cliente, né, que é composta por resolve o que eu preciso, que seja muito simples, sem esforço e que, claro, e transmita também, claro, um tratamento humanizado, uma conexão emocional. Mas vamos lá, Flávio, comenta um pouquinho, eu gostei também do que o Paulo comentou, né, de viabilizar até novos, novos negócios, né, fomentar, né, esse, novos modelos de negócio, até isso, não, nem novos, assim, acelerar muitas coisas de nova economia. Comenta um pouquinho aí da tokenização, como é que você está vendo aí. É, na verdade, eu tive a oportunidade, até antes de trabalhar na OLX, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo em bandeira de cartão de crédito, né, legal. Então, eu estava lá na época, quando começaram a surgir, né, as primeiras conversas de tokenização, eu vi até que no nosso roteiro tem até uma pergunta, né, o que é token de bandeira, né, e acho que como o próprio Edmar comentou no começo, na verdade, o conceito de token existe há bastante tempo, né, então, assim, hoje existe o token de bandeira, mas já existia no passado, então, o próprio chaveirinho era um token, a gente recebe token por SMS, a gente recebe token agora pelo, não tem, antes era o cartãozinho Batalha Naval, depois foi o chaveirinho, agora tem no próprio aplicativo do celular. Então, assim, na verdade, seja qual for a tecnologia, é a indústria de meios de pagamento, a indústria de tecnologia, a indústria financeira e de comércio, seja ele físico, seja ele digital, sempre tentando trazer novas soluções para que você aumente a conversão aliada com o aumento de segurança, seja ela qual for, sejam as soluções mais tecnológicas recentemente, sejam as mais antigas. Então, quem não se lembra antigamente que a gente sempre usava o cartão de crédito na tarja, assinava qualquer coisa e beleza, um dia apareceu o chip. E eu lembro, naquela época, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu lembro que eu já dirigia, porque eu estava acostumado a vir no carro, entregar o cartão e o frentista trazia a bandejinha para você assinar. Aí, em determinado momento, você tinha que descer do carro para espetar o cartão e digitar a senha. Eu lembro de eu achar ruim isso, foi, poxa, antigamente você ficava dentro do carro e você assinava, agora você tem que sair dentro do carro, não existia POS móvel, era tudo fixo, mas na verdade, isso são tecnologias que vão surgindo, que eventualmente podem esbarrar de alguma forma na usabilidade, seja ela física, seja ela digital, mas que ela vai se moldando e tecnologia, ela pega e não pega. Tem tecnologias que são bem aceitas, tem tecnologias que não são bem aceitas, tem tecnologias que estão à frente do seu tempo, é muito interessante essa discussão. Mas o token, na verdade, é justamente isso, é uma forma de você preservar os seus dados reais, de você trocar na internet os dados, não fictícios, mas dados que não são os reais, e de forma que aumente a sua segurança, mas aumente a sua comodidade. Porque, por exemplo, se você tiver qualquer problema de fraude e o seu token, de alguma forma, for capturado, o fraudador não consegue fazer nada com isso. Então, simplesmente você vai gerar um novo token e, principalmente, você não precisa reemitir o seu cartão de crédito original, o que é uma tremenda comodidade. Nossa, maravilhoso, porque o trabalho que dá de você, além de pedir, você espera, tem que chegar na tua casa. Então, você percebe que as duas coisas estão sempre intimamente conectadas, a segurança com a comodidade e com a experiência. Então, é essa busca que as empresas sempre estão atrás. Não, perfeito. Super claro, isso que você comentou, algumas coisas chamam a atenção da sua fala. Você trouxe do exemplo do posto de gasolina, olha como é interessante a questão e como o cliente sente o esforço. Agora, eu tenho que levantar e ir até lá. Antes, vinha na minha mão aqui, eu só assinava lá e foi. Agora, a gente tem o POS Imóvel, que traz. É engraçado como, às vezes, eu recentemente agora viajei de férias para alguns lugares do Brasil e tem lugar que não tem POS Imóvel. Em algum lugar, ia falar, putz, eu vou ter que levantar, ir lá, passar meu cartão e torcer para dar certo. E curioso você perceber também, Rodrigo, até pela situação que nós temos aqui no Brasil, acho que foi o próprio, não me recordo se foi Edmário ou se foi Michel que comentou, o Brasil figura sempre nas listas dos países com maior número de ciberataques, de fraude, tal, tal. Então, assim, a própria adoção da tecnologia, ela vem também movimentada por um cenário onde você tem um maior risco, né? Sim. Então, evidentemente, o Brasil, todo o parque de POS no Brasil, ele foi chipado muito antes dos Estados Unidos, né? Bem antes, aliás, né? Muito antes, quer dizer, aqui no Brasil, acho que eu não me recordo, da última vez, que eu usei uma tarja aqui no Brasil e já vai muitos e muitos e muitos anos. Quando você viaja para o exterior, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, então é incomum você assinar aquele negócio na tela e você se pergunta, por que o Brasil teve uma adoção tão forte e outros países nem tanto? tem uma questão de risco, né? Então, assim, a adoção da tecnologia, ela vem também para você se sentir mais seguro. Claro. Então, a própria situação, seja lá de qual for qualquer mercado, faz com que a adoção da tecnologia seja mais rápida ou mais lenta. Sem dúvida. E acho que vale a gente refletir também como que a pandemia acelerou isso também, né? Então, assim, o comércio eletrônico durante a pandemia foi altamente impulsionado por uma necessidade, né? O meio físico foi retirado das pessoas de uma maneira muito abrupta, né? Sim. Então, as pessoas se viram numa situação sem precedentes aonde você teve que fazer a adoção do meio eletrônico. Sim. De certa forma, as pessoas viram que funciona, né? Então, eu costumo falar, por exemplo, eu, tirando acho que camisa de time de futebol que é o mesmo tamanho, eu nunca tinha comprado um tênis pela internet e fiz isso durante a pandemia até compra de supermercado, né? Então, assim, você comprar um material de limpeza é uma coisa, você comprar alface é outra, sim, né? E as pessoas se viram numa situação de que tiveram que fazer uma adoção maior desses canais, né? E isso acabou impulsionando e a tecnologia vem a rebote disso. Sim, sim. Situações, né? De mais estresse, né? Ou de... O instinto de sobrevivência da raça fala mais alto. Pô, eu vou ter que fazer, né? Então, se eu vou ter que fazer vai também mover a melhoria, né? Move os avanços, né? As novas conquistas, as novas tecnologias e foi até o Michel comentou do ranking, né? E acaba, né? O lado meio copo vazio é que, puxa, a gente está num ranking que não é bacana. Ao mesmo tempo, esse cenário mais desafiador nos faz, né? Avançar muito mais rápido com tecnologias para combater tudo isso e para a gente se desenvolver. Eu já aproveito e puxo aqui o Michel para ele também ser... Primeiro para ele complementar o que ele fica à vontade sobre o token, mas para ele também já abrir a próxima rodada aqui que é... Falamos do token que não é... É novo, mas não é novo, né? A gente, na verdade, várias derivadas dele ao longo do tempo, né? O cartãozinho, o chaveirinho, tem nos aplicativos, né? de serviços financeiros, mas o que está vindo por aí? O que tem de novidade, né? Em termos de segurança em checkout, alguma tendência nova, checkout invisível, isso existe, não existe? Michel, fala um pouquinho, né? Do token, da sua perspectiva, e também, por favor, já emenda aí com essa... Legal. Com essa parte aí. Concordo aí com a fala dos meus colegas ali, sobretudo a fala do Edmar, que foi bem explicativa aí na fala dele. Eu acredito que a tokenização, ela veio para facilitar muito a jornada aí de compra dos clientes, mas não só na parte de compras, por exemplo, quando a gente entra no cenário lá da pandemia, nós estamos com telemedicina em todo o Brasil, então, naquele momento, as pessoas estavam sem acesso à saúde, e o médico, ele tinha aquele carimbozinho dele manual, né? Ele pegava o papel e carimbava. E como é que a gente entrou para o digital ali com aquele médico? Como é que a gente garantiu segurança para que aquele médico pudesse fazer uma prescrição e tivesse os dados ali seguros daquele paciente dele também? Então, eu acho que a tokenização, ela veio, de fato, para tornar os processos muito mais seguros. E aí, quando a gente entra, por exemplo, num ponto lá de compra, que você falou, do e-commerce, se a gente linkar aí o Omnichannel junto com a tokenização, a gente tem aí uma fluidez no processo aí, né? Então, esse é o objetivo, eu acho, das empresas, é ter um processo fluido, mas um processo seguro aí, como o Paulo falou lá do exemplo do iFood. Você não quer sempre ter que colocar lá o número do seu cartão, fazer validação de dados. Então, como que eu faço isso para converter ali num e-commerce, por exemplo? Como é que eu faço o meu cliente e ele não desistir da compra quando ele já está chegando ali no carrinho? Então, eu tenho que aliar ali a segurança e a facilidade para que ele possa fazer de fato a compra dele. Então, eu imagino que a tecnologia Omnichannel aí, ou seja, o cliente hoje, ele quer comprar pelo digital e ele quer retirar presencialmente. Na prática, ele quer que funcione, ele quer que seja rápido e objetivo. Então, eu acho que as empresas têm que caminhar para tornar isso de fato fluido e garantir que aquele cliente ele faça a compra dele da forma que melhor atende ele. Muito bom, muito bom. Obrigado, Michel, pelos comentários. Já vou emendar com o Paulo aqui para ele falar também o que ele está observando aí, alguma coisa nova, tendências. Comenta um pouquinho com a gente, Paulo, o que vocês estão observando pela móvel aí? Acho que uma coisa interessante também no Checkout Online, que a gente já falou bastante sobre como ele tem que ser fluido para conseguir gerar uma ótima experiência, enfim. Isso a gente falou muito sobre a ótica do cliente, né? Falando um pouco sobre a ótica da empresa, eu também já tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo em grandes instituições financeiras, em grandes bancos tradicionais, né? Esses bancos tradicionais têm, sei lá, mil, três mil agências espalhadas. Como é que fica, então, essas três mil agências perto do... Agora, todo mundo fazendo contratações de produtos financeiros de formular, nos seus canais, faz o que com essas agências, né? E aí, como bem o Michel falou aqui sobre Omnichannel, eu acho que também se faz necessário do lado da empresa entender se, beleza, está fluido, está super transparente para o cliente, mas está o mais estratégico possível, né? Eu já fiz várias comparações como gestor de produto aqui, por exemplo, que ticket médio de contratações nos canais digitais é um ticket médio muito menor do que um ticket médio de uma pessoa te ofertando. Pode ser porque a pessoa teve mais sucesso na argumentação, pode ser porque o cliente não entendeu o processo direito e acabou contratando menos do que deveria, então, assim, tem vários fatores aqui. Então, acho que você juntar as duas coisas em algum momento, não no 5% das vezes, mas em algum momento que seja estratégico para a empresa, que também não quebre a confiança e a experiência do cliente, acho que se faz necessário. e a tecnologia ajuda muito isso, né? Então, imagina, sei lá, você contratando lá no app da conta digital, por exemplo, ofereço produtos financeiros para os restaurantes do e-food, né? Então, ele está lá contratando no nosso app da conta digital ali, enfim, uma simulação de crédito. Pô, se eu tenho a percepção que aquela simulação não é a melhor para ele, ele poderia ter uma simulação muito mais vantajosa, se ele tivesse um ticket um pouquinho maior, a taxa iria diminuir, eu poderia explicar para ele isso. Eu posso utilizar, fazer contras ofertas online ou, dependendo do perfil do restaurante, alguém físico ali para ajudar ele, né? Então, e como que se concretiza essa oferta? Aí sim, por meio das tecnologias de reconhecimento facial, ou, enfim, todas as outras que a gente tem falado aqui sobre finalização de checkout aqui de forma digital ou tokenizar. Então, eu entendo que também em algum momento a gente precisa convergir esse omnichannel assim, porque é importante para a empresa, é importante para a empresa e é importante para o cliente também as duas coisas aqui, sabe? É, a gente tem que ter, né, Paulo? Você trouxe bem aí, complementando também o que eu pegando o gancho do Michel, que é ter essa perspectiva da nossa, da gestão do business é importante para a gente ter uma otimização de tudo isso também, né? a gente vai ter ali, né, frentes e coisas que não se falam e aí a tendência também que isso o cliente vá sentir, né? O cliente, no final, ele sente tudo que é um reflexo do que a gente faz, né? Então, se a gente tem essa falta de convergência, essa falta de otimização, né, das ferramentas ou das estratégias, né, de segurança da informação, naturalmente, de alguma forma, ele vai sentir na ponta, do tipo, puxa, se eu compro no site é uma coisa, se eu vou no ponto físico é outra. Se eu faço um televendas, que ainda existe, né, televenda, vou lá, puxa, tem que passar o número no meu cartão e o telefone lá para... É, e o tom da comunicação tem que ser igual, né? Você tem que, não é só passar ali as informações, não, tipo, o tom de como você se comunica com o cliente tem que ser igual, né? Costumava brincar, enfim, em alguns bancos, enfim, quando você entrava ali, enfim, numa área, essa foi a diretoria de seguros que desenhou a experiência aqui, aqui foi a diretoria de... Porque não era homem de channel, assim, né? Agora as coisas foram evoluindo e agora você entra na experiência dos bank lines e tudo é a mesma coisa. Então, é importante, é importante que a empresa consiga utilizar a sua capilaridade de canais para despertar o melhor produto para o cliente. Mas a formalização, eu acho que sim, deveria ser sempre na parte digital porque ela garante a segurança, reduz fraude, enfim, reduz... Aumenta a fluidez ali do processo. Sim, sim. super claro, super claro, que eu já passo aqui o gancho aqui para o Edmar comentar um pouquinho também como é que ele está vendo essa... O tema da dominicanalidade na cyber security, também outras tendências, o que você está aí junto com a Force Tech olhando aí com carinho como novidades que estão surgindo aí. Se a gente olhar, pessoal, como a gente comentou aqui, acho que foi o Flávio que comentou, tem um tempo de maturidade dessa tecnologia e acho que hoje a tokenização já está madura o suficiente. O pessoal já entendeu os benefícios da tokenização. Mas ainda a gente tem muito checkout, muita empresa, plataforma de e-commerce que ainda não está com um checkout tão transparente, tão invisível, colocar assim, ainda tem muita fricção nesse processo de checkout. A tokenização é o primeiro passo. Vou colocar assim, a tokenização é o primeiro passo para a gente caminhar num framework e eu diria assim, olha, o mercado financeiro como um todo, vamos pegar as bandeiras, vamos pegar a Bex aqui. Todo mundo, a gente tem discutido muito isso e a gente está desenhando, foi desenhado já praticamente ali, colocar assim, é um framework para criar essa experiência do usuário, criar um checkout transparente que entregue uma experiência do usuário extremamente positiva. Então, tokenização é o primeiro passo, tem coisas novas chegando, mas não vão falar assim, e a tecnologia já vai esquecer a tokenização? Vamos deixar ela de lado? Não, não vamos esquecer. A gente está falando aqui de incrementar isso com biometria, com identidade digital na rede, acho isso fantástico, a gente criar uma identidade digital em que eu vou saber o RG do, RG, CPF do Edmar na rede, usando também novas tecnologias como inteligência artificial, tem a questão também do click-to-pay, hoje tem muita gente que fala, eu já tenho o click-to-pay, o click-to-pay é muito mais que isso, o meu cliente vai lá, clica e faz o pagamento, não, o click-to-pay que a gente está falando aqui das bandeiras, do próprio MV, é um ícone que tem ali que a hora que você clicar ele vai trazer os cartões que, olha só que experiência que a gente tem aqui, ele vai trazer os cartões que você tem cadastrado, que você possui, cadastrou ali no seu banco para o click-to-pay, a hora que eu selecionar o cartão, puxa, essa loja aqui me dá um determinado benefício, me dá um cashback diferente, você seleciona aquele cartão e ele vai te trazer todos os dados, inclusive de faturamento, entrega, ou seja, aqueles formulários caem, eu não preciso preencher formulário, já preenche tudo aquilo ali para mim, então, essas são as coisas novas que a gente tem, os desafios e as tecnologias novas que a gente pode estar implementando, é muito positivo quando a gente fala de omnichannel aqui, como a gente cria essa experiência, como a gente alavanca o nosso negócio para esse mundo novo, colocar assim, para esse mundo novo que ele vai consumir, eu vejo dessa forma, o consumidor hoje ele vai consumir muito mais pela internet, vai ter a loja física, mas o consumo, tem muita gente que eu conheço que vai na loja física para ver o produto, aí depois ele vai lá, volta para a internet, compra ali pela internet, porque às vezes é muito mais rápido, que chega ali, ele tem a opção de escolher, fazer uma entrega, puxa, estou comprando um presente para o meu pai, manda entregar lá na casa dele, enfim, esse é o caminho. Boa, muito bom, Edmar, e assim, acho que é legal a gente, antes de passar aqui para o Flávio, ver o quanto que ao mesmo tempo o token ainda é e foi, acho que talvez o primeiro dispositivo que surgiu nessa linha de proporcionar mais segurança, mas como ele ainda continua sendo algo de extrema relevância, ao mesmo tempo que surgem outras alternativas, outras tecnologias e acho que a reflexão que a gente tem que deixar com o pessoal que está nos acompanhando é que a gente tem que, primeiramente, antes de sair, vou usar token, vou usar biometria, não, calma, entende o seu business, entende o seu cliente, entende a jornada dele, o que vai fazer mais sentido e também entende principalmente o seu negócio, como é que vai fazer para o seu business também, que você tem que, nós vamos na próxima rodada falar disso aí, de como é que você vai fazer a gestão de tudo isso, acompanhamento, enfim, é uma análise cuidadosa que a gente tem que fazer para que tudo fique nesse ecossistema de cliente, produto, empresa, segurança, experiência, fique da melhor forma e cada companhia, cada empresa, perfeitamente pode seguir um caminho único, não precisa fazer o que todo mundo está fazendo, entenda bem o seu contexto antes de tomar uma decisão. Flávio, vamos lá, o que você tem para falar para a gente também dessas, dos seus dois centavos sobre a um minicanalidade na cibersegurança, alguma tendência nova que você está vendo e também coisas que no contexto de vocês, vocês entendem como próximos passos importantes aí de checkout e de segurança no checkout aí. Está no mudo, Flávio. Perdão. Com relação ao minichannel, de fato, é uma questão que a gente ouve há muitos anos no mercado e eu acho que essas discussões elas sempre se renovam de acordo com as necessidades do consumidor e das tecnologias à disposição. Então, eu lembro antigamente, coisa de 10, 15 anos atrás, falando-se realmente de multicanalidade. Então, por exemplo, eu trabalhava em banco, então, como que os bancos poderiam atender ao cliente em determinados serviços em qualquer ponto de contato que existia com o cliente? E eram diversos canais, né? Tinham canais humanos, canais eletrônicos, agência, internet banking já existia, e existia um investimento muito grande. Eu, por exemplo, fiz um projeto um dos mais interessantes que eu fiz há muitos anos, que foi você imprimir a sua fatura de cartão de crédito na filipeta do ATM. Então, como que você fazia encaixar todas as informações? Eu acho que essa discussão da omicanalidade, ela existe ainda, mas eu acho que ela foi, de certa forma, suprimida por um single canal que surgiu nos últimos 15 anos, que é o celular, né? Então, o smartphone, ele acabou, a omicanalidade, ela existe, mas o próprio consumidor acabou percebendo que tendo, que ele não precisa se dirigir a vários pontos de contato, se ele tem um ponto de contato extremamente poderoso na palma da mão, né? Então, eu acho que o smartphone foi uma das grandes revoluções com relação a isso, então, acho que as empresas continuam investindo em você ter essa omicanalidade, mas você trouxe bastante esforço nos canais digitais e principalmente no smartphone, né? Então, hoje, basicamente, acho que hoje é possível dizer que você faz tudo com o celular, né? E isso transcende, né? Até, inclusive, parte de compra. Hoje você tem o cartão de crédito no celular, que é um token, hoje você tem seus documentos no celular, hoje você consegue fazer suas compras no celular, hoje você tem seu banco no celular, hoje a sua agência do banco é uma agência digital, então você não precisa mais ir. Então, assim, eu acho que as próprias tecnologias moldam um pouco esse comportamento e principalmente os anseios do consumidor, né? O consumidor, acho que dita a forma com que ele gostaria de ser, de, de, gostaria de, de ter acesso aos serviços de determinada empresa, né? Então, acho que essa discussão dos canais, eles vão se juntando, né? Eles vão se, se movendo de acordo, mas eu, arrisco dizer que o smartphone mudou muito essa discussão, muito mesmo. É, você trouxe um ótimo ponto, né, Flávio? Porque, assim, o smartphone, no final, ele foi bem, acho que, talvez, muitas companhias que, né, queriam fazer, né? Bancos, eu fui bancário muitos anos também, né? Então, é, vivi esse mundo tradicional, assim, como acho que o Paulo também foi bancário, pelo que ele falou. Então, a gente vivenciou esse, esse universo, né? De, ah, multicanalidade, mas aí o celular, o smartphone, aqui, Então, se você tem o hub aqui, basta, você tem que ter relevância pra estar nesse hub. Tá nesse hub, se o cliente escolheu te colocar no hub dele, você já tem um grau de relevância, né? E se você não tá dentro lá. E a velocidade de adoção das tecnologias, elas têm ficado mais curtas, né? Sim. Hoje, até você lançando uma nova tecnologia e ela ser amplamente aceita, cada vez esse período de adoção tá cada vez mais curto. É rápida, é curto. por exemplo, hoje, em 2023, hoje eu já tenho segurança de sair da minha casa só com o celular. Eu não vou mais com carteira, eu não vou mais com... A única coisa que eu levo é o meu celular, porque eu tenho o documento do meu carro, eu tenho a minha carteira de motorista, que serve como documento e eu tenho cartão de crédito. hoje, as pessoas vão testando e vão adotando. Evidentemente, quando eu vou mais longe, quando eu vou para a estrada, por exemplo, eu levo a minha carteira. Sim. Mas hoje, pra circular na cidade, eu tenho segurança de ir apenas com o celular. E aí volta um ponto inicial. Por que eu tenho essa segurança? porque eu não tenho tido problemas. Evidentemente, se você vai sair só com o celular e você começa a ter problemas pra pagar, problema pra fazer não sei o que, problema de acesso a determinado lugar, ingresso de cinema pelo celular, se você começa a interagir com essas situações e você não tem problema, automaticamente gera uma confiança e você começa a adotar de uma forma mais tranquila. Entendeu? Ao ponto que, daqui a alguns anos, eu não tenho dúvida que as pessoas vão fazer viagem internacional o foco celular. Sem dúvida. E alguns anos eu tô sendo ainda conservador, né? Podemos estar falando de meses. Alguns poucos anos. Exatamente. Então, acho que assim, esse período de adoção das tecnologias tem ficado, tem sido cada vez mais curto. Esse que é um ponto interessante. Não, com certeza. Isso aí que você tá comentando em experiência do cliente é que a gente fala que é o frictionless, né? É você não ter fricção. Então, a experiência frictionless, né? Quem criou esse termo frictionless ou popularizou foi o Google, né? Porque é uma experiência meio que frictionless. Você vai lá e coloca o que você quer e ele responde pra você, né? Não tem muita fricção aí. Então, você tem que buscar a fricção zero. E à medida que, realmente, as pessoas vão vendo que a fricção é cada vez menor e passa por desenho de jornada, entender qual é a experiência que a pessoa precisa, os contornos todos, as tecnologias, inclusive a segurança, o uso vai aumentando, a confiança. Vira um ciclo virtuoso, né? Você usa mais, gera mais confiança, quanto mais uso tem, mais adoção, mais desenvolvimento de tecnologias tem, isso vai alimentando um círculo virtuoso que todo mundo sai ganhando. Muito bem, o papo tá ótimo aqui, mas a gente vai partir pra uma rodada final antes das despedidas, né? Tem aquela, a despedida de cada um, mas tem agora uma rodada final que a gente entendeu bem, debatemos antagonismo ou não antagonismo, na verdade, não tem antagonismo nenhum, as coisas que estão convergindo, experiência e cibersegurança, experiência tem que ser segura, é um atributo da experiência para uma tokenização de tendências, novidades e como é que a gente faz a gestão disso no dia a dia? Como é que é a governança disso, no sentido de quanto em quanto tempo eu tenho que revisitar o que eu faço de regras ou políticas, rever tecnologia? Temos indicadores também importantes para acompanhar que conectem experiência com business e segurança, então, queria escutar um pouquinho vocês sobre essa gestão do dia a dia, eu começo aqui puxando com o Paulo. Vamos lá, Paulo, o que você tem para falar para a gente um pouco desse dia a dia? Eu acho que, até cheguei a pincelar um pouco sobre isso, acho que na primeira fala ali, eu acho que primeiro você precisaria ter indicadores diários, assim, analisando o funil, assim, provavelmente a parte de checkout, enfim, ela está muito voltada para growth, vai, porque você está ofertando um produto, você vai ter que fechar, você vai ter que, desde o topo até o fim do funil ali e você tem que ter uma certa eficiência. Então, eu acho que o primeiro indicador que você tem que olhar ali é quanto se são os drops do funil, né? E normalmente drops de checkout tem a ver com alguns motivos, que é, ou ele não entendeu e ficou com dúvida, aí como o Edmar falou, vai ligar para alguém para tentar entender, enfim, é por isso que ele não fez online ali naquele momento, ou ele não gostou, falou assim, cara, isso aqui está caro demais, eu não sei o quê, enfim, então, acho que a primeira coisa que você tem que pensar, assim, com a minha experiência ali, a gente está falando que a experiência tem que ser fluida, está tão fluida que você está conseguindo passar todas as informações necessárias para de fato fechar a contratação, será, ou então será que você, acho que a nova tecnologia eu costumo dizer que também ela fez assim, agora você tem uma Ferrari, você tem que saber dirigir essa Ferrari, né? Com certeza. Não tem mais um Fusquinha, agora você tem uma Ferrari que agora, cara, tem que ter a melhor experiência porque ela pode, de fato, ser um one click buy, mas você vai conseguir passar todas as informações em um one click buy que façam o cliente ficar confortável para, para, para contratar, para comprar, enfim, esse check-out, acho que esse é um ponto que a gente precisaria monitorar diariamente, é o que a gente monitora diariamente aqui, inclusive na Mobile Pay, aqui nas nossas ofertas de produtos. Agora também, tem um outro lado que é a parte da segurança, pô, legal, fiz um monte de contratação, mas estou tendo despesa de fraudes, estou tendo muito chargeback, estou tendo, pô, não adianta você também ter uma experiência super fluida, enfim, mas você está tirando muita despesa e está acabando com o seu negócio, né? Então, acho que você precisa também rever isso, olhar, monitorar, enfim, ao longo, todo o dia, como é que está, se está desviando de perto de algum padrão aqui, e por fim, eu ficaria muito esperto também com a parte regulatória, né? A parte de tokenização, enfim, o Bacen, ele está cada vez, a gente tem um bom Bacen aqui no Brasil, né? Que fomenta a Bacen de competitividade, que tem centralização do mercado financeiro, e a tokenização, acho que ela vem assim, ele está olhando com bons olhos como uma forma de a gente começar a descentralizar, mas ele vai, provavelmente, impor algumas regras, algumas normas, então você sempre tem que estar esperto aqui para você deixar o seu processo sempre compliance com as leis aqui financeiras, enfim, então acho que esses pontos são importantes para a gente monitorar de fato, se o seu cliente, e por fim, o NPS, né? Então, o dia a gente está querendo o NPS engajamento, então, tudo isso está gerando um bom NPS, o cliente está cada vez comprando mais, o cliente está em tendência de queda, como é que você vai fazer para rever essas coisas, né? Ou seja, é um acompanhamento multivariado, tem várias variáveis ali, e gostei do ponto que você comentou do Banco Central, acho que, às vezes, a gente esquece disso, nem sei se todo mundo está acompanhando aqui, tem visibilidade disso, mas eu posso também afirmar por trabalhar em instituição de pagamento, aqui é a RHP, já trabalhei no Mercado Livre, perto do Mercado Pago, fui bancário, né? Bastante tempo, enfim, a gente tem um Banco Central no Brasil realmente tecnicamente muito bom, muito sólido, e um Banco Central que joga junto, assim, não é, está para regular? Sim, vai para a lei e tal, mas ele está aberto a conversar, a desenhar junto, então a gente tem que também desmistificar tudo isso, e nos alavancar nisso, né? E não entender que é um cara que está aí para atrapalhar, né? Pelo contrário. E joga junto, joga junto principalmente se for para fomentar a competitividade, né? Exato. Porque o mercado foi muito concentrado, então vai fomentar, tokenização, cibersegurança, vai fomentar, então a gente vai jogar muito junto com a gente. Ah, e realmente os players de nova economia, né, Paulo, vêm para fomentar a competitividade, né? Então acho que os players digitais também para o Bacen foi uma forma de, putz, esses caras realmente estão afim de fomentar, né? Realmente aí mais oferta para o cliente e eles são muito adeptos dessas coisas aí, com certeza. Obrigado pelos comentários. Michel, o que você tem para falar para a gente aí do teu, da tua perspectiva aí do acompanhamento, de indicadores importantes, como é que vocês fazem aí do lado de vocês aí? Legal. Eu vou pegar um gancho no que o Paulo falou, o Paulo puxou aí uma linha de compliance, eu acho que os serviços gerenciados, eles tendem a ajudar muito nesse sentido, ou seja, deixar a empresa em conformidade. Eu penso que, exemplo, se você parar para pensar lá, hoje as empresas e os bancos estão trabalhando muito a rotina que aquele usuário tem na vida dele, exemplo. Eu faço Ponte Aérea Recife-São Paulo e é muito comum que eu use meu cartão de crédito aqui em Recife e em São Paulo. Se o meu cartão de crédito, por exemplo, ele for usado em outro estado para uma compra que naturalmente eu não faço, já existem tecnologias hoje capazes de fazer um bloque ali e fazer com que aquilo ali não aconteça. Então, eu acho que a gente como empresa tem que estar totalmente voltado aí para o compliance, ou seja, ter os serviços de fato aí gerenciados para nos ajudar nesse sentido e pensar muito no que o Flávio falou, no sentido de eu não posso fazer no meu negócio algo que gere um bloque, mas também que não gere uma vulnerabilidade. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio dos dois lados para que eu possa converter e para que eu não possa perder, porque aí você entra num viés aí super importante que é o da credibilidade. Eu acho que um dos maiores patrimônios da marca aí é a credibilidade. Então, quando você tem alguma situação aí de risco, quando a gente fala de cibersegurança, você compromete muito o que foi construído talvez em muitos anos e em um dia, em um mês. Então, você acaba manchando aí a reputação da marca. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para, como eu falei lá no início da minha fala, fazer o básico bem feito, como o Paulo falou, revisitar os processos. A gente tem que estar muito antenado ao que é de tendência de mercado. Como é que o mercado está se movimentando? Como é que aquele meu consumidor está se movimentando? Então, eu tenho que estar fazendo visitações no meu processo para me deixar ele cada vez mais enxuto e cada vez mais fácil para o meu usuário de modo a garantir para ele uma maior segurança e um acesso melhor também. Sim, com certeza. Com certeza, Michel, faz todo sentido e bem na linha pegando o gancho do Paulo. Ficou mais evidente ainda a importância e como poder acompanhar o dia a dia. Vou puxar aqui para o Edmar agora. O que você dá para a gente, Edmar, da sua perspectiva de um fornecedor importante de soluções e expert no assunto para o acompanhamento para o dia a dia, para a manutenção, revisão das suas tecnologias e também para garantir que está no caminho certo. Como meus colegas aqui até comentaram, a gente sempre tem que estar olhando o cliente. Porque tem cliente que você vai colocar tecnologia lá, vou falar assim, a gente colocou a tua organização, mas ele vai preferir ainda pagar no Pix, ele vai preferir pagar no boleto. Então, como é que a gente converte esses clientes? Quais são as necessidades? Por que ele paga no Pix? Também é uma forma que tem muita gente que não paga pelo Pix porque se acha inseguro. Então, ele cai lá para o boleto. E a gente sabe também que o boleto também pode gerar fraude. Ou seja, é uma análise de sempre estar olhando o cliente, olhando cada segmento do seu cliente e olhar na perspectiva de tipo, como eu coloco mais segurança? Como é que eu implemento essas questões para gerar confiança? Como o Michel comentou, puxa, a gente tem que ser uma empresa em que a gente entrega não só a questão da confiança, a confiabilidade ali na transação, no método de pagamento, né? Mas também o... como eu diria assim, o prazer de comprar, né? Eu tenho que ter o prazer de comprar nessa loja, né? Eu me sinto seguro, eu confio nela, mas eu sinto prazer em comprar. e ali se torna um... Assim, a gente fecha, né? Todo o processo aqui da jornada do cliente, esse é o nosso ponto fundamental, né? Então, a gente tem que sempre estar olhando, não é implementar um dispositivo de segurança, implementar uma tokenização, um click to paste ou alguma coisa assim, sendo que o seu cliente não está preparado para isso. O seu cliente ainda quer continuar pagando ali, talvez, no boleto, né? Então, vamos analisar cada caso, né? É um aprendizado constante e através desse aprendizado constante a gente vai somando as tecnologias para entregar uma melhor experiência para o usuário. Sim, com certeza. É legal esse aspecto que você comentou que é importante a gente entender também e mapear, né? Como é que está o preparo do cliente do outro lado, né? Porque às vezes, porque para a gente tudo é óbvio, né? Tudo é muito natural. Não, tem que fazer isso aqui, isso aqui é o melhor caminho, não vai por aqui. Eu tento nem, às vezes, tem noção do que tem que fazer, como fazer e temos um papel também importante, eu acredito nisso muito, né? Como marca, qualquer marca, de educar e formar o cliente, para que isso tudo também flua melhor, né? Então, a gente não pode assumir que o cliente vai se virar e vai... Nós temos um papel como expert, nem qualquer frente que uma marca tem, é de educar, orientar o nosso cliente e entender o nível de preparo que ele está para consumir tecnologias e fazer parte dessa formação inclusão, né? Que é muito importante. Bacana, Edmar. Vou passar aqui para o Flávio para ele falar um pouquinho sobre essa gestão, dia a dia, indicadores que ele vai complementar e também já abrir a rodada final, para ele também deixar os comentários dele, as despedidas, aí a mensagem que ele quiser deixar aqui para quem está acompanhando a gente. Flávio, a bola está contigo aí. Vamos lá. Bom, pessoal, acho que com relação a indicadores, existem diversos indicadores que se reúnem, mas assim, de um modo mais geral, eu acho que são três que eu acho fundamentais no final do dia, que é a sua conversão, os níveis de fraude que você está tendo e a satisfação do consumidor. Então assim, se você tiver uma conversão que está de acordo com o que você espera, você tiver níveis de fraude controlado e o consumidor estiver satisfeito com os processos e com os serviços que a empresa está entregando, eu acho que esses três resumem bem o sucesso do negócio. Então, claro que desses três grandes indicadores se desdobram outros que você olha especificamente determinadas pontes, determinadas partes do processo, mas assim, se tivesse que resumir em três, eu acho esses três fundamentais, equilibrar esses três é um bom caminho. Com relação a como cuidar, eu acho importante isso, isso é um negócio que vem evoluindo, essa discussão vem evoluindo ao longo dos anos. eu acho que tudo parte do ponto de vista de dados, análise de dados é fundamental e tem que se observar também todo o tema de LGPD e a clareza com o consumidor, como que esses dados são tratados, autorização para uso de dados, então assim, se você tiver, se observar de maneira bem eficiente todas as obrigações regulamentares, regulatórias que a gente tem com o consumidor, como que se dá o tratamento de dados e tiver a anuência do consumidor, eu acho que esses dados são fundamentais para a gente poder prever comportamentos e separar o joio do trigo, separar um pouquinho quem são os consumidores idôneos, quem são os consumidores com comportamento fraudulento, então dados são fundamentais. E eu sempre tive a minha carreira pautada muito na indústria de meios eletrônicos de pagamento, em cartão de crédito, em bandeira, e agora eu tenho a oportunidade de trabalhar realmente num marketplace, eu pude perceber evidentemente que o comportamento transacional do cliente ele é fundamental e a gente tem como separar fazendo ferramentas de antifraude para poder fazer esse trabalho de prevenção, mas eu pude também nesses últimos tempos trabalhando de fato no marketplace como é importante toda a jornada do cliente, então desde que o cliente cria a conta dele, a parte de cadastro, a navegação, o tipo de anúncios que ele clica, então assim, toda essa parte, toda a jornada do consumidor dentro do ambiente digital, ele te proporciona informações importantes para você poder entender certos comportamentos e que você já pode restringir determinadas coisas antes de ele chegar no checkout, então eu arrisco dizer que assim, acho que um checkout eficiente ele é muito ajudado por uma jornada eficiente também, que você, o checkout é o final do funil, né? Então assim, se você já puder identificar determinados comportamentos ao longo, você exime a obrigação do checkout de barrar o cliente ali naquele determinado momento, né? Então essa jornada e essa experiência acaba sendo de certa forma mais fluida, né? E para finalizar todo esse ponto de informações, de dados, hoje de manhã eu vi que tinha uma capa promocional no jornal hoje, da Febraban fazendo uma série de explanações sobre os dois anos do Open Finance, né? que se trata um pouco disso, né? Como que você, como consumidor, autoriza as instituições a usarem os seus dados, seja você cliente idôneo, você permite que as instituições usem de forma correta os seus dados de forma a te dar serviços mais eficientes. Então essa discussão de dados, eu acho que ela é uma discussão que ainda está bastante no começo e ela tem que evoluir muito, né? E a discussão em cima do uso consciente de dados, a doença do consumidor e o uso consciente de dados vai propiciar com que as tecnologias que existam, sejam machine learning, sejam qualquer outro tipo de tecnologia, use esses dados em pró do consumidor que de fato está fazendo o bom uso e que seja eficiente do ponto de vista de identificação de pessoas que têm um comportamento fraudulento e que tem que ser fatos, tem que ser barrado, né? Então dados, eu acho que é fundamental, 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 tá? E já engatando aqui como você pediu, né? Para as considerações finais, como que eu vejo para o futuro? Eu vejo, na verdade, o mercado seguindo o caminho que ele sempre seguiu, né? Que é propiciar opções para o consumidor, propiciar propiciar segurança para o consumidor, diversidades de serviços, comodidade, formas que você consiga interagir com serviços eletrônicos, com serviços de compra na internet, de uma maneira cada vez mais símiles e integrado ao seu dia a dia, né? Então, cafeteiras que já fazem pedido automático de café, refrigeradores que já pedem comida porque tudo está acabando. Então, assim, na verdade, independentemente do tipo de tecnologia que seja, que esteja no momento ou que esteja sendo comprado no momento, eu acho que o objetivo é sempre um só, que é a comodidade, praticidade e segurança. então, se a gente conseguir aliar esses três fatores, as tecnologias, elas aparecem, elas são criadas, elas são ampliadas, elas são substituídas, mas eu acho que o objetivo final é esse, é trazer comunidade, conforto, praticidade e, principalmente, segurança para o consumidor final. em todos os âmbitos da cadeia, seja na parte de cadastro, seja na parte de procura de produtos, seja na parte da compra ou seja numa parte que eu acho particularmente uma das coisas que mais me interessa, que é a logística reversa. Então, quando a gente está falando de compra na internet, o caminho bom do cliente é ótimo. Então, você foi lá, fez seu cadastro, não foi barrado, achou o produto que você queria, comprou, sua transação foi aprovada, chegou na tua casa e coube em você. E o produto que chegou na sua casa é... E se algum determinado momento da cadeia não deu certo, principalmente no final com relação à logística reversa, que é um dos pontos que preocupam o consumidor quando a gente fala de compra na internet. Aí a gente volta para um ponto que eu acho que foi comentado pelo Paulo. Uma boa experiência de um consumidor está aliada também no momento onde ele tem algum problema e a empresa com a qual ele se relaciona ajuda a resolver esse problema. A gente pode dizer, como o Paulo comentou, que a satisfação de um consumidor que teve um problema, mas teve um problema resolvido pela empresa, às vezes pode ficar até maior do que um consumidor que de fato nunca teve nenhum problema. Então é fundamental esse tipo de coisa para mim. Boa, Flávio. Obrigado. Já te agradeço aqui muito pela participação, para todos os comentários e a gente certamente vai mantendo contato e se vê em breve. Passo aqui para o Michel deixar os comentários finais dele e as despedidas para o público aqui. Vai lá, Michel. Legal. Eu concordo com a fala do Flávio, Rodrigo, quando ele fala da logística reversa, acho que é super importante e trazendo para esse gancho da logística reversa, eu acho que hoje a gente como empresa tem uma grande oportunidade de a gente deixar transparente como que é nossos processos de segurança e isso é muito favorável para a venda, para a expansão das vendas na empresa. Então quanto mais transparente você deixa ali como o processo é feito do ponto de vista de segurança, mais credibilidade aquele consumidor vai ter com a sua empresa. E eu acho que vale também a gente refletir, a gente fala muito sobre prevenir ou para a gente não ter um problema de segurança, mas será que a gente já fez a lição de se acontecer o que eu tenho que fazer, eu já tenho esse passo a passo desenhado, porque para o consumidor é super importante que a empresa, que quando ele tem um problema, ele possa acionar ali a empresa e a empresa possa resolver ali o problema dele em um tempo rápido. E se a gente fala por exemplo de segurança, de vazamento de dados, será que isso já está mapeado na empresa que eu trabalho? Será que a gente tem uma área específica que cuida disso? Então eu acho que esse é um ponto super importante. Um outro ponto que eu queria deixar também é a informação chegar até as pessoas, eu lembrei da pandemia, acho que a pandemia foi um super impulsionador das vendas e do crescimento de muitas coisas, sobretudo das pessoas que não tinham tanto acesso ou facilidade com o uso da tecnologia. Por exemplo, uma tia minha, minha mãe, por exemplo, que não tinha hábito de comprar pela internet e aí eu em casa lá na pandemia comecei a instruir ela como comprar pela internet, qual é a forma segura. Então hoje eu visualizo que o acesso à informação ele ainda não está totalmente disponível para todas as pessoas que necessitam dela e acho também que a gente como profissional precisa buscar muito por essa capacitação e entender muito mais sobre segurança. Acho que as empresas têm que investir muito na capacitação e sobretudo do básico, como eu falei lá no início, às vezes a vulnerabilidade ou vazamento ele está por um problema simples ali num processo que se tivesse sido visitado ali e analisado de uma forma ampla isso não teria gerado um problema por exemplo de um vazamento de dados. Então, para finalizar minha fala eu acho que capacitação das empresas e levar a informação para o consumidor. O consumidor hoje ele não tem acesso à informação que ele precisa. Acho que alguém aqui falou sobre a tecnologia ela chega mas o consumidor ele não sabe como usar porque a informação não chegou. Então, eu acho que aliado à chegada dessa tecnologia a gente tem que poder levar essa informação adiante que é o que faz a diferença ali no final para que o consumidor possa usar ou não aquela tecnologia favorável a ele. Muito bom, obrigado Michel pela participação por estar passando esse tempo aqui com a gente e nos vemos em breve com certeza aí. Ótimos pontos aí. Paulo, vamos lá para a sua despedida aqui, suas considerações finais e já te agradeço aqui pela participação. Legal, acho que como comentário final aqui quando a gente fala de segurança e check-out eu entendo que a tecnologia vem para que esse momento não seja protagonista da experiência. O que eu quero dizer é assim, cara, você não entra aqui no iFood porque você está louco para usar o seu cartão de crédito no iFolha, você está louco para usar o Pix, você entra porque você está com fome e quer que as coisas te guiam rápido e pronto, final, assim, se o momento de check-out te causar muito tempo e esforço, ele foi um protagonista negativo. Então, acho que o fato de vir tecnologias que façam com que esse momento seja cada vez mais com credibilidade e fluido faz com que, de novo, um varejista ali, cara, check-out não é um problema, entendeu? Deixa que a gente aqui se resolve, a gente se cuida disso bonitinho, come a sua comida e fica tranquilo. Agora, por fim, queria agradecer aqui o momento, acho que foi super legal aqui o espaço aqui de poder trocar ideia com vocês, não conhecia muito vocês aqui, enfim, então, achei muito legal e acho bacana aqui essa oportunidade de troca de experiências e benchmarks dentro do mercado. Eu agradeço o convite. Boa, Paulo, obrigado e nos encontramos em breve, com certeza. Edmar, por favor, já fechar aqui as nossas despedidas e também te agradeço pela participação aqui. Está no muda, Edmar. Obrigado, pessoal. indo aqui de encontro que o pessoal comentou e o Flávio até comentou aqui a respeito de que a gente precisa conhecer também o nosso cliente ao longo do processo de venda, do processo de checkout, isso é um grande desafio. E essa é uma tendência também dos ambientes, das plataformas de e-commerce, onde eu tenho que evoluir? Se eu tenho que conhecer meu cliente, se eu tenho que implementar novas tecnologias, tem a LGPD que não me permite às vezes coletar tantos dados do meu cliente ou armazenar tantos dados. Então, esses são os grandes desafios, as tendências estão aí, tem tecnologias para tudo isso, tem tecnologia hoje de biometria que a gente pode trabalhar e que não infringe a LGPD, você não vai capturar dado e armazenar dado dentro da sua instituição. Tem tecnologias também para, a gente falou aqui, para reconhecimento todo esse processo de identificação do cliente. Então, saber ali se o cliente, por exemplo, a primeira vez que compra na loja, eu não conheço ele. Puxa, mas eu conheço ali o histórico dele na rede. Se aquele e-mail lá foi o e-mail que geralmente utiliza, a gente nem fala aqui de geolocalização, também são itens que a gente processa ali e tudo mais, mas existem vários outros artefatos que a gente pode colocar para construir essa inteligência, essa identidade digital. Então, puxa, aquele e-mail lá, quanto tempo faz que ele usa esse e-mail? Esse e-mail preferencial dele, isso aqui é o dispositivo que geralmente ele utiliza, houve alguma transação desse dispositivo ou dessa máquina que ele está sendo utilizado ali. Enfim, por trás disso tudo, a gente tem tecnologia, nós temos ali ferramentas para identificar melhor o cliente e para proporcionar ali uma grande experiência no processo de checkout, no processo de compra. Então, falando de futuro, tem muita coisa boa, tem muita coisa que vale a pena a gente abrir as portas como empresa, abrir as portas, pelo menos para ouvir. Será que o meu processo que eu implantei hoje no meu checkout está adequado? Porque tem gente que implantou lá atrás ou fica na dependência do adquirente, dependência das plataformas de e-commerce e não evolui e pode ficar atrasado. Seu negócio pode perder receita por conta disso. Então, a gente tem que olhar dessa forma. Essas são as minhas considerações finais, fico à disposição também. Muito obrigado, Tavares, a você também, os meus amigos aqui. Muito bom bate-papo e até uma próxima. Obrigado, Edmar. Obrigado a todos. É um prazer passar esse tempo com vocês. Espero que quem esteja acompanhando a gente aqui esteja vendo bastante valor no conteúdo. Eu levo algumas coisas importantes aqui de como é a convergência natural de experiência com segurança, com cibersegurança, como dá para fazer um combo poderoso quando muito bem construído. Gostei muito o que a gente tocou quase no final aqui sobre que tem que pensar o checkout como parte de uma jornada. Ou seja, não dá para pensar isso isolado quando chegou lá. É parte de uma jornada, é um momento importantíssimo que, inclusive, eu não posso ter como minha última memória. Puxa, como foi difícil fazer isso daqui. Minha última memória tem que ser como foi bom consumir esse serviço, como foi bom comprar, como foi bom comer, como foi bom vender, como foi bom fazer um passe, um pizza, enfim, que a gente faça com que esse protagonismo seja em valorizar a experiência, mas com muita segurança e que, por último, um assunto que ainda tem muito para ser falado. Muita novidade vindo por aí que a gente está aprendendo todo mundo junto e a importância de incluir o cliente nesse processo de aprendizado e construção. Gente, superobrigado, a gente vai então chegando ao final de mais um webinar aqui realizado pelo grupo Innovation Experience com apoio do Movimento de Inovação Digital e da First Tech, nossas mídias oficiais, as mídias digitais, tem a revista Inovativos, tem o canal no YouTube, tem as redes sociais, curtam, acompanhem, compartilhem e espero estar com vocês em breve aí. Fiquem bem, se cuidem e até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.